Olá pessoal, e muita gente tem pedido para que a gente fale aqui no canal sobre a recente troca de farpas entre os Estados Unidos e a Argentina, envolvendo a possível aquisição de caças chineses e até com uma declaração de uma congressista dos Estados Unidos com um tom ameaçador, afirmando que se a Argentina instalar no país uma fábrica de caças JF-17, as consequências seriam bíblicas, e que os Estados Unidos não permitirão isso e não ficarão de braços cruzados. E antes de começar, eu gostaria de informar que estamos dando início às atividades no nosso novo canal. A gente criou esse canal lá no final de 2021, mas a gente não conseguiu dar prosseguimento na época e nem sequer tínhamos definido um nome para o canal, e logo também veio a guerra na Ucrânia, que exigiu um trabalho muito maior aqui no canal Águias de Aço, mas agora a gente vai iniciar as atividades por lá, e esse novo canal se chama AeroMil, e lá a gente vai trazer um conteúdo mais voltado às análises, à história e às curiosidades sobre aviação militar, e o que a gente decidiu fazer foi uma separação de conteúdos, já que a gente percebeu que boa parte do público atual do canal Águias de Aço tem mais interesse em notícias e atualidades, mas a gente ainda vê muita gente pedindo mais análises, comparativos e vídeos naquele formato antigo aqui do canal Águias de Aço, e para falar a verdade, eu também sinto falta de fazer mais vídeos desse tipo, então a gente decidiu criar esse canal para quem é verdadeiramente apaixonado pela aviação militar. Então não perca tempo, já clica ali no primeiro link da descrição e se inscreva, e a grande inauguração do canal acontecerá já neste sábado, e a gente vai trazer um vídeo bem legal sobre o F-117B Seahawk, que por pouco não se tornou o primeiro jato furtivo baseado em porta-aviões. Então não perca, neste sábado às 18 horas, será lançado esse vídeo lá no canal AeroMil. A gente tem acompanhado aqui no canal os mais importantes desdobramentos na Argentina em sua busca por caças supersônicos, e no mais novo capítulo, a deputada norte-americana Maria Salazar fez um pronunciamento ameaçador com relação a uma possível instalação de uma fábrica chinesa na Argentina para fabricação de caças JF-17, caso fossem adquiridos. E ela chegou a afirmar que isso seria um pacto com o diabo e que os Estados Unidos não ficariam de braços cruzados e que as consequências seriam bíblicas. Em um dos trechos, a deputada republicana afirmou exatamente o seguinte Vou falar em espanhol para deixar claro aos meus amigos argentinos. Seu presidente e vice-presidente estão fazendo um pacto com o diabo que pode ter consequências de proporções bíblicas. E ela ainda afirmou que a Argentina está planejando uma máquina militar chinesa e muito disso por causa da forte ligação entre o presidente Alberto Fernandes e Xi Jinping. É claro que essas declarações vindo de uma autoridade dos Estados Unidos caiu como uma bomba na Argentina e o governo argentino rapidamente rebateu afirmando que essas acusações eram completamente falsas e que a única fábrica de aviões de combate na Argentina é a FADEA que depende do Ministério da Defesa e é 100% nacional e que não há nenhum plano para fabricar caças chineses na Argentina E essa declaração ainda cita os esforços do governo dos Estados Unidos para pressionar a Argentina a não fazer negócios com a China principalmente após o início da guerra na Ucrânia E o anúncio reforça ainda que já existe uma presença chinesa na Argentina mas que essas instalações são para pesquisa científica e para fins pacíficos Mas apesar dessa alegação o que se diz é que nem mesmo o governo argentino tem acesso a esse local e isso levanta muitas questões e suspeitas sobre o que realmente está sendo feito por lá Enquanto isso, os Estados Unidos seguem negociando com os britânicos para que deixem de lado os embargos contra os argentinos para que possam ser vendidos caças F-16 Mas após essas declarações dos dois lados e pela clara vantagem de operar o JF-17 de forma muito mais ampla e sem restrições como será o caso do F-16 é nítido que os argentinos estão cada vez mais próximos do JF-17 e de aumentar ainda mais a sua proximidade com os chineses Bom pessoal, então era isso A gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram Não esqueça de se inscrever no nosso novo canal e lembrando que a inauguração ocorre às 18 horas desse sábado e a gente já vai trazer um vídeo bem interessante aí para vocês Bom, se você gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like para a gente E se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva Siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho